Música Olá, boa noite. No ar a última edição desta quarta-feira do repórter NBR com as notícias do governo federal. O Instituto Butantan, referência na área de saúde no Brasil e no mundo, recebeu recursos do governo federal para ampliar a produção de vacinas. São 54 milhões de reais para compra de equipamentos que vão ser instalados nas fábricas de produção das vacinas de difiteria, tétano, coqueluche e hepatite B. As instalações estão sendo modernizadas para atender as novas exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Daquele 1 bilhão e 900 que nós economizamos em 200 dias de gestão, 54 milhões estão aqui destinados ao Butantan para a modernização do seu parque fabril, para o cumprimento de boas práticas de fabricação exigidas pela Anvisa e para que nós possamos continuar sendo referência em produção de vacinas e de soros para todo mundo. As pesquisas de vacinas realizadas no Butantan não ajudam só os brasileiros. A Organização Mundial de Saúde tem pedido ajuda do Instituto para oferecer produtos para outros países. Os casos de coqueluche que tem aumentado na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, podem se beneficiar de um novo tratamento em estudo por aqui. Uma vacina que oferece mais proteção e menos efeitos colaterais. A Organização Mundial de Saúde tem constantemente solicitado o Instituto Butantan para ajudar a produzir vacinas e soros que possam ser úteis para o mundo como um todo. E o Butantan, na medida do possível, está atendendo essas necessidades. O Butantan é um dos maiores centros de pesquisa biomédica do mundo. Também produz a vacina da gripe, que vai ter acréscimo de 20 milhões de doses em 2018. Nós estamos ampliando de 60 milhões de doses para 80 milhões de doses de influência para 2018. E, evidentemente, haverá uma ampliação do público a ser coberto por essa vacinação. O ministro destacou ainda que está em estudo uma proposta para simplificar o ressarcimento dos hospitais públicos que realizam serviços para quem possui plano privado de saúde. Depende da aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. O ressarcimento de despesas médicas feitas pela rede pública a pessoas que detêm planos de saúde, ele está sob responsabilidade da Agência Nacional de Saúde. É feito através da ANS por controle e cruzamento de informações. E o que se propõe é que haja um sistema simplificado, onde o prestador do serviço hospital que prestou o serviço possa, ele mesmo, se ressarcir desses valores. Isso depende de uma aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar e está em discussão lá. Usuários do SUS passam a contar com uma técnica mais moderna e pouco invasiva para o tratamento contra varizes. Os novos procedimentos apresentam menor tempo de recuperação e provocam menos dores no pós-operatório. Enquanto para a maioria das pessoas ela é apenas uma preocupação estética, para Elisabeth o incômodo foi além. Você sentia dores? Dores. Dores e a perna pesada. Estamos falando das varizes, um problema que afeta cerca de 45% das mulheres e 30% dos homens no país, segundo dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Elas costumam aparecer a partir dos 30 anos, geralmente em quem possui histórico familiar. É sedentário, tem pressão alta, obesidade ou passa muito tempo em pé. Além de causar dor, sensação de peso nas pernas e inchaço, podem inclusive aumentar o risco de doenças circulatórias. Uma das formas de prevenção é ter uma alimentação saudável e fazer exercícios físicos regularmente. Dieta balanceada, usar meia elástica que ajudam, fazer atividade física regular, entendeu? Aí tem outras questões anticoncepcional, tem que estar sempre acompanhando essas pacientes que usam. É só fazer um acompanhamento que não vai ter problema de varizes. E a boa notícia é que o Ministério da Saúde disponibilizou uma nova técnica para pacientes do SUS. É a chamada escleroterapia eco-guiada com espuma. Ela é menos invasiva, não precisa de anestesia e a recuperação do paciente é muito mais rápida. Não tem corte, não tem ponto, o paciente volta a andar imediatamente, vai desafogar as filas, porque a gente tem dificuldades de sala cirúrgica, de anestesia, nos hospitais. E com isso a gente vai conseguir tratar muito mais pacientes com mais rapidez do que a gente precisar de uma cirurgia para fazer. Além da nova técnica, as pessoas que sofrem de varizes continuam tendo à disposição no SUS os tratamentos que já vinham sendo oferecidos, como cirúrgico e atendimento fisioterapêutico. A indicação da presença de lactose no rótulo de alimentos e bebidas industrializadas vai garantir informação de forma mais clara e segura ao consumidor. A medida é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e entra em vigor em 2019. Na geladeira da Sida só entra produtos sem lactose. Aqui quase todos da família dela são intolerantes à substância, inclusive a neta Maria Flor. O mesmo gosto dos que tem, só quiser lactose. A lactose é o principal açúcar presente no leite e é encontrada em produtos como iogurte, queijo e leite condensado. Comprar as mercadorias no supermercado não é uma tarefa tão fácil para ela. O mercado oferece em termos de produto é muito pouco. Então você tem que sair buscando em um, buscando em outro. Quando o mercado é mais consciente e seleciona numa parte, uma geladeira ou uma estante que tenha, umas gôndolas que tenha produto que não tenha lactose, fica mais fácil para quem, para o consumidor. Até então não havia um padrão para identificar os produtos com e sem lactose nas prateleiras. Mas isso deve mudar e facilitar a vida do consumidor com as novas determinações da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Hoje apenas os produtos sem lactose trazem a informação no rótulo. Com as novas regras, os que contêm a substância, mas não informavam ao consumidor, terão que trazer a inscrição Contém Lactose. A expressão Contém Lactose no rótulo será obrigatória nos alimentos com mais de 100 miligramas de lactose para cada 100 gramas ou mililitros do produto. Os fabricantes de alimentos também poderão empregar a expressão Baixo Teor de Lactose nos casos em que a quantidade da substância variar entre 100 miligramas e 1 grama por 100 gramas de alimento pronto. Já abaixo de 100 miligramas por 100 gramas do produto, terão que trazer a inscrição Zero Lactose. Para as pessoas intolerantes à lactose, consumir os produtos que contenham uma substância pode ser um transtorno para a saúde. Geralmente os pacientes apresentam uma dor na barriga, às vezes a barriga se distende, enche de gases. Tem paciente que tem diarreia, às vezes náuseas, vômitos e até prisão de ventre devido à intolerância à lactose. Os fabricantes terão dois anos para se adaptar às novas regras que devem entrar em vigor em 2019. O consumidor agradece. É difícil a vida da gente achar no mercado. Vai facilitar muito a vida da gente. É isso. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma ótima noite para você. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.